Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi lançado o plano safra semiárido, com medidas para o fortalecimento da produção agrícola e pecuária na região. Uma das medidas é que a dívida dos produtores e os prazos processuais ficam suspensos até dezembro do ano que vem. Você vai ouvir também que medicamento usado para combater a gripe A está sendo distribuído de graça a todos os pacientes com receita médica da rede pública ou privada. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até já!